Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente a esse playlist que eu chamo de Momento Ocitocina. Por que ocitocina? Porque é aquele hormônio do amor, da felicidade. E com as historinhas que eu trago aqui, a gente tem um... vamos dizer que nós temos uma pitada de ocitocina no nosso dia, tá bom? Então, eu vou contar pra vocês uma história que eu ouvi há um tempo atrás e ela é assim. Um moço, um homem, teve um neném e ele teve esse filhinho de seis meses. E naquele dia ele estava segurando o neném no colo e ele perguntou assim, filho, qual é o segredo da felicidade? É lógico que o neném não respondeu, mas ficou olhando pra ele. Passou uns sete, oito meses, aquele nenenzinho já tinha um ano e pouquinho e já estava começando a falar, né? As crianças hoje são bem pródigas, né? E aí ele olhou no olho daquele menininho lindo e fez assim, filho, qual é o segredo da felicidade? E aí o menininho com aquela mãozinha gordinha pôs a mão no rosto dele e fez assim, papai, é segredo, eu não posso contar. Daquele jeitinho. Aí passaram-se mais alguns anos e aí no aniversário de quatro anos do menino, o pai fez assim, filho, qual é o segredo da felicidade? Aí o menino olhou e fez assim, pai, é segredo, eu não posso contar. E o pai, né, ficou meio desolado. Passou mais um ano, dois anos, ele olhou pro neném, pro neném, pro filho dele e fez assim, meu filho, qual é o segredo da felicidade? Aí o menino olhou pra ele e fez assim, não sei pai, eu esqueci, e você, sabe? Aí o pai olhando praquele menino fez assim, é você, é você, é sua mãe, é sua irmã, são as pessoas que eu amo, que estão ao meu redor, vocês são o meu segredo da felicidade. Aí o menino abriu aquele sorriso, olhou nos olhos do pai dele e fez assim, ô pai, eu sabia que um dia você ia entender. Uh, muito bom, né? E aí, gente, o que a gente pode tirar dessa história? Olha, quem que tá à procura da felicidade? Olha pros lados, olha quanta coisa boa tem do seu lado, quantas pessoas que estão no seu caminho, na sua jornada, né? Eles fazem a gente feliz e sabe qual é o melhor? A gente não precisa ter nada disso pra ser a felicidade de alguém, basta a gente querer e a felicidade não é palpável. A gente pode abrir um sorriso, dar um abraço, transmitir o amor que a gente tem aqui dentro da gente, de qualquer maneira, sem querer nada de volta, não é bom? E aí, você é a felicidade de alguém? E você entendeu qual é o segredo da felicidade? Fiquem na luz, fiquem na paz e até a próxima historinha. Fiquem na luz, fiquem na paz e até a próxima historinha.